Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez no mundo balístico na prática. Me chamo Maurício Franco, falo de Orlando, Estados Unidos e hoje estou aqui na Trigun Rage. Vamos lá pessoal, eu vou mostrar para vocês uma novidade que eles estão representando. A arma está fria, tá? Deixa eu mostrar para vocês o que bacana é aqui, ó. Vamos lá. Dá uma olhada aqui. Vocês que são da competição, que sempre estão buscando um buffer hidráulico, tá? Eu tenho alguns modelos, eu já estava conversando com o pessoal aqui. Olha os modelos que eles estão oferecendo com exclusividade, eles estão com a representação da marca. Então vocês que são competidores lá no Brasil, olha a variedade. Então nós vamos ter para o 5,56, para o 9 milímetros. Esse maior aqui, o diferencial dele, o que que é? Quando o competidor está atirando, ele dá o reset mais rápido do gatilho. Então o reset fica bem curto. O que eu acho legal aqui, que eu já conheço há um tempo o pessoal da Trigun Range, o Flávio principalmente, é o que? A equipe dele é formada por atiradores, por competidores. Então vocês competidores lá no Brasil que precisam, tem dúvida, uma assessoria, um negócio mais personalizado. Eu vou colocar o e-mail do pessoal, principalmente do Flávio, ele me autorizou a dar o e-mail pessoal dele. Manda e-mail para ele. É um trabalho diferenciado, não é simplesmente um dealer, uma loja que tira pedido, manda para o Brasil, não. Vocês podem ter certeza que vocês vão ter todo o suporte que vocês precisam. Vou mostrar para vocês, diferente, eu já fiz vídeo falando do buffer, só aquela peixinha que tem o peso lá dentro. Vocês podem perceber que isso não tem nada, olha. O porquê? Ele é hidráulico. Olha como ele trabalha, olha. Então o que que acontece? No momento que você está aí, efetou o disparo, que o BCG ou o Bolt vem para trás, por ser hidráulico, ele segura o recuo, ele é pesado, então quanto mais pesado, menos recuo vai dar a arma. Então a gente sempre está trocando isso aqui, principalmente para vocês que vão para a competição, que vai ter que dar o double tap, aquela velocidade no reset do gatilho. Então vai manter a arma parada, o cano, o bico da arma vai ficar parado, vocês vão efetuar o disparo muito rápido, a transição é muito rápida. Outro equipamento que eles estão trabalhando aqui, deixa eu fechar aqui, é normal tá pessoal, a mola continua normal, porém é hidráulico. O que eu acho legal é essa exclusividade que eles estão com a empresa, então vai ajudar muito vocês. Outra novidade é essa aqui ó, que eles também estão com a exclusividade ó, o compensador. Eu vou explicar, vocês podem perceber que possui a chave Allen aqui na frente e tal, então você desrosqueia, você tira essa ponta e vai colocando os anéis. Eu vou explicar isso aqui como que funciona, deixa eu mostrar os anéis aqui para vocês ó. Aqui ó, olha os anéis aqui ó, cada anel ele vai ter essas janelas, o que que são essas janelas? A saída dos gases, então literalmente, vocês que estão na competição, vocês estão procurando o fator, velocidade e controle de cano para ter aquela transição rápida, você tira essa ponta do compensador, tá, tira a ponta e vai colocando os anéis. Então conforme o peso do projétil, a velocidade que você busca, você consegue ajustar. Vocês reparem que a saída dos gases vem para a lateral ó, tá vendo, tem um ângulo, ou seja, ele vai fazer esse ângulo, o famoso bumerangue na frente e na parte superior. O porquê? Quando o atirador está fazendo o disparo, os gases vindo para a lateral, ele joga o fuzil para a frente, ou seja, o recuo vem, mas só que o gás está empurrando ele para a frente, então eu consigo mandar ele parado e a saída, a janela por cima para evitar literalmente o pulo da boca do cano. Então isso eu achei muito legal, eles estão cedendo esta carabina, tá, eu vim aqui, estou pegando, eles estão emprestando, estou indo para o outdoor e vamos fazer esse brinquedo trabalhar, primeira vez que eu estou pegando essa carabina da Brigade, tá, que eles estão com exclusividade também, o gatilho, eles trocaram, tá, que o gatilho é um gatilho de competição, tá, é um modelo, é o PDI, tá, vocês reparem que tem essa plataforma, o plete de dedo, você consegue ajustar a altura, então o atirador, ele consegue ajustar a altura, a altura muito bacana, um gatilho de duas libras, é realmente um gatilho fantástico, olha isso o gatilho pessoal, ó, olha como ele é, é muito, é impressionante, ó, já dispara, então é um conjunto que eles estão montando, tá, eles é um, é, o foco do pessoal daqui da Triguan Range, a especialidade é o quê? na competição e no tiro de precisão, então isso é muito bacana, como eu já falei, é um, é um time muito especializado, tá, então ao invés de vocês comprarem uma arma crua, se vocês querem fazer o upgrade, manda, eu vou colocar o e-mail do Flávio aí, mande e-mail para o Flávio, porque toda essa assessoria, ah Flávio, o que você me indica de colocar um compensador, eu vou tratar a competição, Flávio, o gatilho, o que você me indica? ele vai dar todo o suporte para vocês, tá pessoal? Então é isso aí, estou pegando aqui com eles agora, estou indo para o stand, estou pegando munição, vou para o stand e vamos botar eles aqui para brincar, vamos esquentar o canto isso aqui, valeu!